E aí, rapa, fomos liberados aqui do enquadro, tá eu, Tiquinho Lima, o resto acabou, tudo embora. E aí, rapa, fomos liberados aqui do enquadro. E aí, rapa, fomos liberados aqui do enquadro. E aí, rapa, fomos liberados aqui do enquadro. Não, já ligaram, já foram embora. E aí, rapa, fomos liberados. E aí, rapa, fomos liberados aqui do enquadro. Oh, não é aqui que tem os travecão? Dá pra zoar, né? Oh, não é aqui que tem os travecão, o paneto mutuou. Rapaz, vamo lá, vamo lá. Oh, não é aqui que tem os travecão. Oh, não é aqui que tem os travecão. E aí, rapa, fomos liberados aqui do enquadro. E aí, rapa, fomos liberados. E aí, rapa, fomos liberados. E aí, rapa, fomos liberados aqui do enquadro. E aí, rapa, fomos liberados. E aí, rapa, fomos liberados. Estrada! Olha! Boa Barbie! Você pegou, Tiquinho? Peladão? Pelado, pelado! Peladão, cara! Pegou? Se eu peguei, só se a câmera vir, eu não tava olhando outra coisa. Pô, tem muitos que o cara não conferiu o documento que você pega fácil. Pô, tem uns que é bonito, velho! Você é louco, Tiquinho? Vai embora, Tiquinho, cara! Vai pra lá, Tiquinho! Deixa eu ir pra cá! Não, 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 não! Não, você é zoado! Tiquinho, é uma bitola, parceiro! Tem uns que eu vou falar, é mais bonito que eu vou falar! É Barbie? É! Mas tem uns que é mais bonito que eu vou falar! É Barbie! Barbie de pinto! Ah, não! Achei que ali era um A também, já é um tumultuário, já! vergeia, então, já é mais bonito que eu faço para eu falar! É! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.